O que é que se sente quando ouve este toque? É uma tradição que nós temos. Tocar o meio-dia. Sinal que os bombeiros estão presentes. Não é só para o meio-dia. Neste caso é só o meio-dia. E quando ela toca mais que uma vez, é que alguém necessita da nossa ajuda. Os bombeiros têm várias atividades. Desde o combate em cílios urbanos e industriais, florestais, temos equipa de mergulho, temos salamento em grande ângulo. E são outras atividades que os bombeiros têm. Sempre em prol dos outros. A nossa forma de estar, por isso é que é o nosso tema, a vida por vida. Salvamos os outros e pondo em casa, por vezes, enrisca a nossa vida. No quadro ativo tenho 86 homens e tenho 12 infantes em início de carreira de bombeiro. Você sabe de mais? Nunca são muitos. É sempre necessário mais. Porque nem que seja... Temos que renovar sempre. Isto são fases transitórias na nossa vida. Estamos envelhecendo com a idade. E temos de alegar aos jovens e preparar os jovens para a continuidade de ato destas casas. Bombeiros, tais que for, boa tarde, fala para a Dona Helena. Aquilo que nós, bombeiros voluntários, damos, também não andamos muita coisa. As realias não são muitas. Eu costumo dizer que somos voluntários para entrar e voluntários para sair. Depois de entrarmos temos obrigações a cumprir, perante a instituição e perante a sociedade. Ganha-se, ganha-se experiências, amizades, alegrias, arrelias, mas é chegar ao fim do dia e sabemos que cumprimos com a missão, a qual nós nos inscrevemos, foi para sofrer uma causa e não para ganhar coisas em proveito próprio. Todos os projetos e protocolos assinados com as câmaras são de uma mais-valia para todos nós, não só para o Corpo dos Lombeiros, mas como para todos os cidadãos, municípios que vivem no concelho, porque os Corpo dos Lombeiros são os rendimentos que nós temos, as fontes de receitas são poucas, todos os protocolos que a Câmara tem connosco e todos os apoios que nós temos são sempre bem-vindos e também nas atividades de tempos livres e jovens, em tempos de férias, têm tido muitas experiências, eles estão cá, sabem qual é, vão recebendo um pouco qual é a nossa atividade, a nossa forma de estar e temos também ganhado com isso, temos, dos jovens que cá passaram, até hoje, quatro que ficaram cá e ingressaram nos Lombeiros, são essas as vantagens que nós tiramos disso e também mostramos aos jovens qual é a forma de cidadania de estar. As fanfarras é mais uma das atividades que os jovens têm, também talvez para engarear recrutas novos pelo Corpo dos Lombeiros, alguns podem ser no quadro ativo, outros podem ser só elementos como a fanfarra. É uma forma de nós os cativarmos aos jovens, para as felicidades que a vida nos traz, talvez os cativarem para os Lombeiros e não os perderem por outros caminhos. Em cooperação, graças a Deus, estamos equipados, há sempre esperanças de mais veículos, mais modernizados, acompanhar as evoluções dos materiais de construção, os veículos, cada vez os materiais são mais diversificados e as peças têm que ser, têm que se acompanhar as ferramentas necessárias para a atividade. Neste preciso momento estamos com 10 veículos de combate a incêndios urbanos, recentemente tivemos que bater um veículo de escada, que era um veículo que já estava com uns anos de serviço, a sua manutenção já estava sendo muito dispendiosa e até hoje à data, que a minha mora me lembra, dentro aqui da Fregos e de Ciscais tivemos 3 incêndios e edifícios exaltos, infelizmente alguns com mortos e atualmente o meio necessário para o Corpo Combeiros de Ciscais não fique chegado a um veículo de plataforma para ocorrer situações que possam ocorrer em edifícios de grande altura. Na comemoração dos 125 anos vamos inaugurar, era um projeto já, um sonho antigo da direcção e o Corpo Combeiros, construção da piscina, para a função das previsões, pensemos que está para novembro, seja a inauguração, o lançamento de um livro de comemorativo aos 125 anos da associação e continuar a servir a população, que são os objetivos que nós temos. Há sempre experiências que nós transmitimos, nós ganhamos todos os dias, isto é uma escola, a vida é uma escola, enriquecemos conhecimentos e transmitimos conhecimentos. Estamos garantidos, penso que não vai morrer assim, num curto passo sempre os bombeiros.